Olá, meus amigos! Olha só a situação que o Leandro nos traz essa semana. Trabalho há 10 anos numa empresa e todos os anos nas férias do meu gerente eu fico no lugar dele. Eu nunca recebi a mais por isso, mas esse ano foi diferente, porque eu fui até o meu chefe e conversei com ele a respeito de receber algo a mais durante as férias. Ele até me bonificou com 200 reais, o meu salário é de 1.500, eu não achei ruim, mas a secretária dele me disse que ele não quer mais ninguém no lugar dele durante as férias. Devido ao fato de eu ter pedido a gratificação. Eu fiquei super desmotivado, eu gostaria da sua opinião. Leandro, é o seguinte, o que acontecia na ausência do seu gerente era uma coisa que a gente chama delegação de poder. Então o que ele fazia era passar algumas tarefas que era da obrigação dele pra você. Mas isso ocorre, Leandro, sem bonificação e você aceita se você quer ou não, tá? Agora, qual é a vantagem que uma pessoa tem de aceitar uma tarefa a mais daquilo que ela já tem como obrigação? A questão é que você consegue treinar e ganhar novas experiências, novas habilidades e a empresa, é uma forma que a empresa tem, é uma forma que o seu chefe tem de te preparar para a liderança. Dessa forma você vai conseguindo se exercitar sem o compromisso de ter já um cargo ou ter que dar um resultado por si só. É uma forma de treinar. Então o que aconteceu? O fato de você ter pedido essa bonificação fez com que o seu chefe e a empresa também ficassem desmotivados. Não é só você que está desmotivado. A empresa também acabou ficando meio assim com você. Por quê? Porque você mostrou que você não foi capaz de enxergar que a empresa estava investindo em você e que o seu chefe estava investindo em você. Você não conseguiu ter essa visão de futuro. Então o que acontece é que talvez você tenha perdido uma oportunidade de crescer dentro dessa empresa. Agora, é importante que você aprenda com esse erro, de forma que você não cometa esse erro no futuro. Agora, se você puder redimir essa situação, conversar com o seu chefe, pedir desculpas, perceber que você poderia aprender muito mais e se conseguir reverter essa situação, tudo bem. Mas se a gente não conseguir reverter essa situação, que fique de aprendizado para as próximas oportunidades que aparecerem na sua frente. Tá legal, Leandro? Boa sorte para vocês. E vocês aí, meus amigos que nos acompanham aí no nosso canal, quer mandar mais dúvidas, envia aqui pelo nosso link, dá um like aí, compartilhe. Um grande beijo para vocês. Olá, meus queridos amigos e amigas. Olha só a situação do Leandro. Ele fez um trabalho a mais, pediu uma bonificação e no final ficou sem nada. Quer entender um pouco mais sobre... Não, como que era? É meio que eu ia falar. Mas a chamada não está boa. Como é que eu poderia falar? Não está boa essa chamada, não é? O que você achou?